E nesta terça-feira aconteceu na Associação Comercial e Empresarial de Matão a entrega dos prêmios para os estudantes que venceram a Olimpíadas Matonense de Matemática das Escolas Públicas, ou MAMEP, realizada pela Prefeitura Municipal e Redes Savenhago de Supermercados, com o apoio da Rádio Saudades e TVM. Mais de 1.500 estudantes do nono ano do ensino fundamental e do terceiro ano do ensino médio participaram das Olimpíadas Matonenses de Matemática, que tem por objetivo estimular a educação, o ensino e o gosto pelos estudos por parte dos estudantes. O prefeito Chico Dumont elogiou a iniciativa que chega a seu quarto ano. Olha, eu fico muito feliz de poder falar a respeito disso, né? Savenhago chegou em Matão em 2012, né? Logo no primeiro ano do nosso governo nós já começamos a organizar a Olimpíada da Matemática essa parceria maravilhosa que nós temos com o Savenhago, também a participação do Grupo Marixem, TVM, Rádio Saudades, Portal Saiba Já. A importância disso tudo é muito grande, porque a gente conseguiu fazer com que as crianças, os jovens, pudessem cada vez mais se interessar pela matemática, que é realmente algo muito importante na vida de cada um de nós, né? Profissionalmente nós não podemos deixar de ter a matemática como coisa importante na nossa vida, como matéria importante. Então eu fico muito feliz de poder mais uma vez estar aqui. São quatro anos de governo, quatro anos da Olimpíada da Matemática. O investimento todo que o Savenhago fez, juntamente com vocês da TVM, Saudades, Saiba Já, e a importância disso tudo é a gente conseguir fazer com que todas as escolas públicas, tanto municipais como estaduais, participassem disso tudo. Então para nós é algo muito importante e eu fico muito feliz. A premiação das Olimpíadas Matonenses de Matemática é dividida em ensino fundamental e ensino médio. Os três primeiros colocados na classificação geral de cada grau de ensino recebem, respectivamente, um smartphone, o segundo colocado um tablet e o primeiro um notebook. Assim, empatados em primeiro lugar na categoria ensino fundamental, venceram as Olimpíadas Tainá Okada e Felipe Luquete, da escola Adelino Bordion. O segundo lugar ficou com Leonardo da Silva, também da escola Adelino Bordion. E também empatados em terceiro lugar, ficaram Vitória dos Santos, da escola Antônio Manzini, e Laís Lacerda, da escola Dorival de Carvalho. Já na categoria ensino médio, os vencedores foram Igor Mangolo, da escola Adelino Bordion, ficou em primeiro lugar, levando o notebook para casa. O segundo colocado foi Leonardo Ferro, também da Adelino Bordion. E empatadas em terceiro lugar, ficaram Bianca Rosa, da escola estadual Jardim Buscardi, e Thaís Chiquetelli, da ETEC Silvio de Matos. Além dos vencedores, na classificação geral, outras dezenas de estudantes foram premiados com bicicletas e kits da Rádio Saudades, nas classificações de primeiro a terceiro lugar, por escolas. Uma boa recompensa para os alunos que se esforçaram para participarem. A Rede Savenhago dos Supermercados apoia a iniciativa, pois entende que a educação é o melhor caminho para o mundo melhor. O gerente de marketing da rede, Murilo Savenhago, falou sobre a importância das Olimpíadas, criadas pelo Savenhago, junto com a Prefeitura Municipal. O foco do Savenhago, claro, como toda empresa, é se desenvolver, mas também poder estar agregando junto à população da cidade que ela está inserida. No caso, é Matão. Então, quando nós viemos para Matão, nós fizemos várias ações junto com o poder público, fizemos ponto de ônibus, fizemos academias ao ar livre, revitalizações de espaços. E isso nos deixa muito felizes. Quando a gente pôde ver hoje, na entrega dos prêmios, teve uma menina que ela estava emocionada, que ela tinha ganhado. Assim, essa é a melhor prestação de conta. Quando você falou em balanço, eu acho que só de receber um feedback positivo desse, e sincero, já valeu qualquer esforço, qualquer investimento. E se a gente pode fazer e ajudar, nem que se for um pouco, a gente já está muito satisfeito, que eu acredito que se todo mundo fizesse um pouquinho, o mundo seria bem melhor. E o projeto se tornou um sucesso aqui na cidade? Graças a Deus, já é tradicional. Nós estamos agora em transição de poder, de equipe, de toda a equipe do poder público. Já deixei muito claro que se a nova administração, que eu acredito que também terá interesse em continuar o projeto por parte do Savenhago, e assim eu posso dizer pelos nossos amigos da Associação Comercial, da TVM, que esse projeto não vai morrer e ele vai perdurar por muito tempo. A Rádio Saudades e TVM também apoiam as Olimpíadas Matonense de Matemática, divulgando e estimulando a educação, pois o grupo também acredita que o melhor caminho para um futuro melhor para todo o país sempre foi a educação. O diretor-geral da Rádio Saudades, TVM e portal Saiba Já, Júlio Marixem, também falou sobre as Olimpíadas. Essa iniciativa do Grupo Savenhago, da Prefeitura Municipal, da Rádio Saudades e da TV, já está na sua quarta edição, que é a Olimpíada Matonense de Matemática das Escolas Públicas. A gente fica muito feliz em fazer parte desse projeto, projeto que foi idealizado desde o início pelo Savenhago, e aí nos apresentou, a gente apoiou, e juntos, com toda a estrutura da Rede Municipal de Ensino, a gente tem conseguido promover com muito êxito. A gente fica muito feliz de ver as crianças, ver os jovens se esmerando, estudando, participando da Olimpíada, sendo premiados. É muito bonito vê-los nesse momento, os professores também. A realização, que isso daí é o coroamento de todo um trabalho. E a educação é a chave para o futuro. A promoção da disciplina, do respeito, através da educação e o conhecimento. Então, nós ficamos muito, muito felizes mesmo de poder ser parte desse projeto, e divulgando para toda a comunidade, toda a nossa região, o trabalho dessas escolas, desses professores, e o desempenho desses alunos. Nós realmente queríamos parabenizar as famílias, que incentivam seus filhos a estudar, para que continuem assim e que no próximo ano a gente possa vir com mais uma Olimpíada Matonense de Matemática. Gratificante. Muito, muito mesmo. E aqui fica o nosso parabéns a todos os estudantes que participaram da 4ª Olimpíada Matonense de Matemática das Escolas Públicas.